TV Univates, para você, para o nosso vai. Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre alfabetização. Converso hoje, na primeira parte do programa, com Cláudia Schwingel, Supervisora do Ensino Fundamental da Secretaria de Educação e Cultura de Lajado, bem como Sandra Inês de Mari, Coordenadora-Geral da Secretaria de Educação e Cultura de Lajado. E na segunda parte do programa, converso também com Fabiane Olegário, pedagoga e integrante do programa institucional de Bolsa de Iniciação à Decência, PIBID Univates. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Foi publicado na imprensa regional, local, uma distinção com o município de Lajado e outros de nossa região, que receberam do Ministério da Educação, que se trata do Selo Município Livre do Analfabetismo. É uma distinção muito importante, que nos orgulha. E aí eu pergunto à Sandra, como chegamos nesse ponto e o que significa esse reconhecimento do Ministério da Educação? Boa noite. Para nós é uma alegria, como você já disse, uma conquista do município de Lajado. Esse programa, na verdade, ele existe desde 2007. E a nossa contemplação nesse reconhecimento, ela foi baseada nos dados do IBGE de 2010. Mas a história da educação do município, ela é longa, né? O município, ele vem com esta preocupação e a gente reconhece o povo de Lajadense como um povo que sempre se preocupou muito com a educação dos seus filhos, com a questão da educação. Bom, em 1996, foi criado o primeiro, as primeiras turmas de educação de jovens e adultos, né? Nós temos hoje, ainda no município, duas escolas com educação de jovens e adultos. Uma na escola Campestre e a outra escola que também contempla a educação de jovens e adultos é a escola Santo Antônio, no bairro Santo Antônio. São escolas específicas? A escola Francisco Oscar Carnal, desculpa, lá no bairro Santo Antônio. Santo Antônio. É específica para a alfabetização? Obviamente, a estrutura da escola também atende às outras séries? Durante o dia, tem as turmas seriadas, né? De ensino fundamental, de primeiro ao nono ano. E à noite, então, tem as turmas de educação de jovens e adultos, que é o EJA, e elas estão organizadas em totalidades. Totalidades? Totalidades. A totalidade 1 é a alfabetização, propriamente dito, que são aqueles estudantes que os professores trabalham toda a parte inicial, que seria, digamos, os anos iniciais do ensino fundamental. E depois, então, nós temos as outras totalidades, que trabalham, então, até seria o equivalente aos anos finais do ensino fundamental. Mas existe um, talvez eu vou usar um termo não correto, um curso específico para alfabetizar adultos ou jovens? Apenas alfabetizar. Vamos dizer uma pessoa aí com 60, 70 anos, que deseja apenas aprender a ler e escrever. Apenas não, é importante. A ler e escrever. Existe essa oferta deste curso? Pelo que eu entendi, essas duas escolas específicas, que atendem à noite, ela não se restringe a ensinar a ler e escrever. Então, existe esse curso? Se apenas alguém que queira, pode... Posso falar. Boa noite. Eu fui professora alfabetizadora, como a Sandra bem se refere, na Totalidade 1. Professora da alfabetização na Totalidade 1, na IMF Campestre. Eu tinha vários alunos que vinham, adultos, pessoas de mais idade, senhores e senhoras, que procuravam a alfabetização. Eles vinham, justamente, procurar se inserir no mundo da leitura e da escrita, de poder pegar um ônibus sem precisar que alguém ao lado leia para onde está indo este ônibus. Então, muitos vinham, sim, esses senhores e senhoras, procurar a escola para estar se alfabetizando na Totalidade 1. E, obviamente, sem esse compromisso, não tinha esse compromisso, enquanto matrícula, de ter que estar concluindo o ensino fundamental. Então, estava aberto, sim, também, desses senhores e senhoras, estar buscando a alfabetização na Totalidade 1, sem esse compromisso de matrícula, que, quando estiver matriculado, concluir o ensino fundamental. Então, na verdade, o município oferta essa possibilidade, dentro do contexto que já existe, que é mais abrangente, digamos, né? Sim. Nós estamos, desde o início do ano passado, 2013, nós temos uma proposta de formação específica dentro da educação de jovens e adultos. Também existe um grupo que está participando de formações em Porto Alegre. Na URES. A Cláudia integra essa equipe também. E, também, como secretaria, nós estamos procurando fazer este debate da EJA a nível regional. Temos, ainda, para este mês, marcado uma reunião na Secretaria da Educação, no sentido de discutirmos como está a educação de jovens e adultos na região, nos municípios mais próximos. porque precisamos pensar como um todo, né? Hoje, é um munícipe de Lajado, amanhã pode estar em Arroio do Meio. E a gente está avançando, tanto que o selo mostra isso. E a gente sabe que tem municípios da região que também foram contemplados. Aliás, os dados estatísticos mostram que o estado do Rio Grande do Sul é um estado que teve um dos maiores números de municípios contemplados. Me permite, deixa eu fazer um gancho, vamos homenagear aos municípios do Vale que também receberam esse certificado, esse reconhecimento do MEC. É importante destacar que, livre do analfabetismo, desde 2007, estavam as cidades de Imigrante, Arroio do Meio, Teutônia, Estrela e Colinas, desde 2007. Esse reconhecimento de 2010, que foi baseado no censo de 2010, como você disse, Sandra, então foram reconhecidos, certificados, agraciados com esse reconhecimento do MEC, também as cidades de Vestfália, Lajado, Poço das Antas, Roca Salles, Encantado, Bom Retiro do Sul, Nova Brécia, Mato Leitão, Cruzeiro do Sul. Apenas para destacar que Vestfália ficou em terceiro lugar na colocação nacional e Lajado, 18º, que é um grande orgulho, num contexto de mais de 5 mil municípios no Brasil, Vestfália, ficar em terceiro lugar. É interessante também dizer que esse certificado é dado para um município que alcança, no mínimo, 96% de alfabetizados, da população alfabetizada. Essa população tem uma idade mínima, máxima, município como Lajado, não sei se você tem algum dado que pode nos fornecer, que percentual ainda de analfabetos existe? Não sei se você tem, se não tem, não tem nenhum problema nenhum. Nós temos dados estatísticos que, na verdade, no município de Lajado, estamos trabalhando nesse sentido, nós temos mais de 2 mil, 2 mil e algumas pessoas que ainda são analfabetas. E dentro do programa Brasil Alfabetizado, numa parceria com o Estado, para o segundo semestre ainda deste ano letivo, estamos trabalhando na formação de procurar, nessa formação dessas turmas, de procurar quem são essas pessoas. A gente está fazendo um trabalho nos bairros, conversando com os colegas das escolas que conhecem mais a população dos bairros, numa parceria com a saúde, que tem os agentes de saúde que visitam as famílias. E o que a gente está percebendo é que, realmente, esse percentual, a grande maioria já é de uma faixa etária de mais de 70 anos. Claro que temos ainda pessoas, havia um caso de uma mãe que até foi no posto de saúde e ela não sabia ler, e com 35 anos. Então, 35 anos são pessoas que estão no mercado de trabalho, que têm muito ainda a contribuir na nossa sociedade como pessoa, e essas pessoas a gente tem o objetivo de resgatar e formar essas turmas de alfabetização. Muito bem. Vocês sabem que andei lendo alguns artigos acadêmicos para enfrentar pessoas tão qualificadas quanto vocês, obviamente, não enfrentar, sugar o conhecimento de vocês para o nosso público. E uma curiosidade que eu achei interessante é que eu imaginava que, com o iluminismo, é que se procurou alfabetizar as pessoas, ensinar a ler e escrever. E, na verdade, não foi. Foi com as reformas protestantes. As igrejas protestantes que incentivaram a que as pessoas aprendessem a ler e escrever, posteriormente, a igreja católica também. E a razão era de que, com a tradução da Bíblia, as pessoas pudessem, então, ler a palavra de Deus. Esse foi um grande incentivo no mundo para que as pessoas aprendessem a ler e escrever. O resultado, a gente vê as escolas evangélicas, as escolas católicas, que um bom período da história da humanidade, foram essas instituições que educaram pelo mundo. Vamos para o intervalo. Entre linhas, retorno em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas. Hoje, estamos abordando o tema alfabetização. Converso com Cláudio Schwingel e Sandra Inês de Mare. Cláudio Schwingel, Supervisora do Ensino Fundamental da Secretaria de Educação e Cultura de Lajado, e a Sandra Inês de Mare, Coordenadora-Geral da Secretaria de Educação e Cultura de Lajado. Cláudia, existe o EJA, Educação de Jovens e Adultos, que são turmas especiais, imagino. E há uma diferença na forma de ensinar as crianças nos primeiros passos da escrita e esses jovens e adultos? Sim, com certeza. Além de, então, eu estar hoje na coordenação pedagógica da Secretaria de Educação, eu, por muitos anos e até bem pouco tempo, trabalhei muito com a alfabetização. E também a minha experiência, ela foi até março deste ano, com a alfabetização da Totalidade 1, na EJA, da EMEF Campestre, que é uma das nossas escolas que nós temos, então, Educação de Jovens e Adultos. É um currículo diferenciado, sim, porque é uma inserção também deste jovem e deste adulto ao mundo do trabalho. São jovens e adultos trabalhadores que vêm à noite, porque essas turmas, elas são atendidas à noite, para, então, buscar tanto a alfabetização e o letramento na Totalidade 1, como também a conclusão dos estudos do Ensino Fundamental. É uma nova oportunidade, é uma oportunidade oferecida a estes jovens trabalhadores para a conclusão dos estudos do Ensino Fundamental à noite. E é um currículo pensado para este jovem e adulto trabalhador. Um currículo voltado ao mundo do trabalho, para essa inserção no mundo do trabalho. Por isso que é organizado em totalidades. A Totalidade 1 corresponde à conclusão do currículo, do primeiro ao terceiro, do primeiro ao quarto ano. Então, em menos tempo, ele consegue concluir o Ensino Fundamental. Por isso que ele é pensado, é um currículo diferenciado de um currículo do Ensino Fundamental das nossas escolas, porque ele pode estar concluindo este Ensino Fundamental na EJA em menos tempo. Tem uma idade mínima para ingressar na EJA? Há 18 anos. São alunos atendidos a partir dos 18 anos. Apenas analfabetos ou quem já tem? Não, é quem também já está, quem já fez os estudos até o quarto ano, quinto ano, pode estar pedindo essa vaga. E quanto tempo ele consegue concluir uma totalidade que, pelo que eu entendi, ela corresponde ao primeiro, segundo e terceiro ano da Escola Fundamental? Isso. A Totalidade 1, por exemplo, que então é minha experiência em sala de aula, ele pode estar concluindo em meio ano. Então, isso tudo vai depender também do esforço, do trabalho do professor, de como ele vem se desenvolvendo na alfabetização. E na metade do ano, nós chamamos, é a chamada reclassificação, onde o aluno, ele é reclassificado e podendo avançar para a Totalidade 2. E assim vai acontecendo com as outras totalidades. Se o aluno ingressar na escola na Totalidade 2, ele pode estar sendo reclassificado durante o ano, na metade do ano, o período que a escola também considerar não este aluno, ele já tem condições de avançar para a próxima totalidade, isso pode estar acontecendo. Então, o aluno, ele se submete a uma avaliação e aí se enquadra ele na Totalidade 1 ou 2? Não diga assim se submeter somente a uma avaliação, mas é todo um processo que se compreende pela concepção da avaliação também. Ele vai estar participando das aulas, ele não chega somente na noite e faz as avaliações. Ele participa das aulas, faz os trabalhos avaliativos, trabalhos de grupo, trabalhos individuais. E assim, depois que o professor e o grupo de professores com a equipe perceber este aluno, ele tem condições de avançar para a próxima totalidade, isso acontece. Mesmo durante o semestre? Mesmo durante o semestre. E aí eu fico me questionando sobre a qualidade, não digo de ensino, mas de formação deste jovem ou adulto. Não compromete em tão pouco tempo um aluno em condições normais vai levar um, dois, três anos estudando? Em seis meses eu fico imaginando se é possível formar alguém com qualificação em tão pouco tempo, com a experiência de vocês. Sim, com certeza. Por isso que se fala que o currículo da EJA é um currículo diferenciado. Porque nós temos que pensar, quem são esses alunos atendidos? São jovens trabalhadores, adultos trabalhadores, que estão em busca de uma conclusão de um ensino fundamental. E por isso a gente volta a dizer, Sandra, da importância do professor neste processo. Da importância do professor estar tendo aulas muito bem planejadas, aulas muito bem preparadas para dar conta dessa necessidade e desta demanda que é justamente em menos tempo. É um currículo adaptado em menos tempo que um outro currículo normal nosso do ensino fundamental. E por isso que o governo vem também, em 2013, reuniu os professores, tanto do nosso município, como nós também abrimos para os professores que trabalham com o EJA em nosso município, na rede estadual, para um ano intensivo, o ano passado, em 2013, de formação específico com os professores que trabalham com a educação de jovens e adultos. Foi uma formação que aconteceu por meio da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vinha, então, ao nosso encontro, e nós ao encontro deles, buscando essa formação e capacitação dos professores de estarem trabalhando dentro deste currículo da EJA. E, ao final do ano passado, então, o nosso parceiro Evandro da URGS, que é o coordenador geral, foi o coordenador geral dos nossos encontros, ele abriu também para os professores interessados, que já faziam, então, o curso em 2013, de estar também indo para a URGS, para uma especialização em jovens e adultos, no final do ano passado. Nós iniciamos isso em outubro. E eu participo também deste grupo, que, então, ingressou também para a URGS, para estarmos buscando aperfeiçoamento, de podermos conseguir trabalhar com estes alunos. Me permite, como município de Lajado, que nós estamos falando da alfabetização em Lajado, nós temos essas duas escolas, então, mantidas pela rede municipal, nós temos o Estado, e aí o Estado, nós temos o NEJA, que o NEJA funciona, que é mais uma, em forma de aprovação, que eles fazem provas, né, e recebem certificação. Temos a Escola Fernandeseira, que também é uma escola estadual, e aí é com frequência os alunos, e também o SESC, também tem uma proposta de EJA, e aí eles atendem mais, então, que são as pessoas que estão trabalhando na indústria, os seus dependentes. Então, como município de Lajado, nós temos essas ofertas de educação de jovens e adultos. Nós estamos, a Cláudia, aqui falando mais especificamente do município, que é a rede na qual a gente trabalha, mas existem outras propostas também. Muito importante a tua colocação. Pelo que eu vi, o município oferta essa educação para jovens e adultos. De forma presencial. Presencial, mas quando você fala em frequência, o Estado não exige frequência, o município exige? Tem duas propostas no nosso município. A Escola Fernandeseira, que trabalha com a educação de jovens e adultos, é presencial também. Já existe o NEJA, que é um núcleo também, e este que trabalha no centro, ali na Júlio de Castilhos, eles é mais com provas. Eles têm os professores que atendem os interessados em momentos de esclarecimento, dentro de algum conteúdo, química, matemática, os professores têm horários que estão lá, mas aí, em determinado dia e horário, eles vão lá, prestam. Então, a prova, onde eles têm aprovação ou não, é uma outra organização. E aí, também, o segundo grau. Sim. Também. O NEJA é ensino médio também. É. Conclusão de ensino médio. O município, não. O município, não. Só ensino fundamental. Em quanto tempo um jovem, um adulto, pode concluir o primeiro grau, a gente chama, fundamental? Isso. Nisso que é ofertado? Se são, que nem na IMF Campestre, na Francisco Oscar Carnal, nós temos quatro totalidades. Então, ele pode estar concluindo cada totalidade a cada meio ano. Ou seja, em dois anos, ele pode estar concluindo o ensino fundamental. E tem ocorrido? Tem, tem ocorrido, sim. Nós temos vários exemplos de que tem ocorrido. Nessa experiência, pelo que eu entendi, você lecionou lá? Sim. Quantos alunos, em média, você tinha em sala de aula? Na alfabetização, na totalidade, um era em torno de 12 a 15 alunos. 12 a 15? Isso, 12 a 15 alunos. Obviamente que permite um ensino mais qualificado. Sim. Principalmente se as pessoas são interessadas, imagino que eram, para estar ali. E tem dados, Sandra, sobre o total das escolas que o município oferta? Quantas pessoas, jovens e adultos, frequentam? Eu tenho hoje aqui mais nós como município. Mas eu quero destacar uma questão aqui de dados, quando você fala, e por isso, a nossa preocupação em pensar a educação como rede, de que nós temos que discutir a educação de jovens e adultos, não fugindo da sua pergunta, mas a realidade de EJA é preocupante. Ela é uma necessidade, mas ao mesmo tempo, o que a gente percebe? As escolas começam com o número de alunos e quando chega no final do ano, ou nesse período agora, que a gente está entrando no inverno, há muita desistência. Isso é comum, não só aqui, mas de modo geral. De modo geral. E por isso, Gerson, que a gente pense em estar discutindo com os outros municípios, como eu falei no bloco anterior, de estar discutindo como está a EJA nos outros municípios. Porque, pelo que a gente vem percebendo, isso é uma realidade comum e a gente precisa dialogar com essa realidade para pensar novas alternativas. Nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco e, como a Cláudia vai nos deixar, eu te agradeço pela presença. A Sandra vai continuar. Antes de encerrar o bloco, eu gostaria de só falar uma outra curiosidade, que é a pasta dos pequenos romanos. Os jovens romanos que iam para a aula, eles levavam rolos de manuscritos com poesias e uma tabuinha de cera com estilete, eles escreviam. E depois aqueciam no sol ou aqueciam para voltar à possibilidade de novamente escrever na tabuinha de cera. Vamos para mais um intervalo, retornamos em seguida. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa. Inicialmente, eu quero fazer duas retificações. No final do bloco anterior, eu disse que nos deixava a Cláudia Schwingel e permanecia a Sandra Inês de Mário. Na verdade, quem vai continuar conosco é a Cláudia Schwingel. E a segunda retificação, que em duas ou três oportunidades, eu falei sobre o nome Secretaria de Educação e Cultura de Lajado, mas, na verdade, é Secretaria de Educação. A cultura já se desmembrou há um bom tempo e eu estava falando equivocadamente como Secretaria de Educação e Cultura. Ok? Então, vamos continuar. Seja bem-vinda agora. Boa noite. Boa noite. Fabiane Olegário, pedagoga e integrante do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, aqui na Univates. Fabiane, ao longo da história, enfim, houveram, imagino, diversos métodos de ensinar um adulto ou um jovem a ler e escrever. Você pode falar a respeito para nós? Boa noite. E, obviamente, não só a educação de jovens e adultos, de crianças também. Na década de 40, quando se iniciou a democratização do ensino, houve abertura para pessoas, para alunos, para crianças de muitas classes, inclusive as classes populares entram na escola. Então, aquele ensino, que até então era um ensino voltado de forma homogênea, de igual para todos, era um ensino para igual, todos aprenderem da mesma forma, na homogeneidade da turma, essa concepção de ensino, essa metodologia de ensino, ela foi sendo questionada. E eu penso que, ainda hoje, a questão da alfabetização, e ainda bem que ela é sempre questionada, as suas teorias, as suas concepções, para que a gente possa estar sempre pensando nas questões atuais. Então, com isso, se questionou esta forma de ensinar, que era única, era a mesma para todos, esses sujeitos que são diferentes, que aprendem em ritmos diferentes, que aprendem de modos diferentes. E se pensou aí, e aí veio se pensar em algumas vozes, uma polifonia de vozes, o que eu quero dizer com isso? Não só a pedagogia ficou responsável em pensar a alfabetização. Entra aqui a psicologia, entra aqui a sociologia, entra aqui a biologia, para também compreender de que forma esse sujeito aprendente se constitui nesse processo da alfabetização, vai se constituindo a sua alfabetização. Então, se marcou aqui alguns critérios. Por exemplo, um deles, a questão da maturidade desse sujeito aprendente. A maturidade no sentido afetiva, cognitiva, biológica, motora, veio compor esse cenário de pensar esse sujeito que aprende. Então, isso é importante ressalvar. Então, quer dizer, uma área conversando com outras áreas, inclusive a sociologia passa a participar dessa conversa. E também a gente tem, ao longo do tempo, assim, da história, a gente tem o uso contínuo e muito forte das cartilhas. As cartilhas foram usadas dentro das escolas como um recurso quase único de alfabetização, de material didático para alfabetizar crianças. E a gente percebe, com isso, que as cartilhas têm um cunho muito comportamentalista. Essa é, talvez, a crítica que se faz. E isso não significa que eu estou contra nem a favor, mas sim de poder pensar nessas práticas. As cartilhas tinham a ideia da repetição e da reprodução, da cópia e da repetição. É claro que quem está nos ouvindo, quem está nos ouvindo agora, vai dizer, puxa vida, mas eu fui ensinado através do método, de um método único, através da cartilha. Então, quer dizer, alfabetizou muitas pessoas. Então, esse era o método, então, que vigorava até então. Nos anos 80, a gente vai perceber uma influência de uma escritora, de uma pesquisadora argentina, chamada Emília Ferreiro. É uma pesquisadora que foi aluna de Jean Piaget, que ela se pautou, ela estudou crianças, grupos de crianças argentinas, e fez pesquisas em cima, com essas crianças. Qual era a pesquisa dela? Ela pesquisou a forma como essas crianças adquiriam essa alfabetização, esses processos de alfabetização. E ela vai entender isso como níveis. Ela vai dividir esses momentos específicos no qual a criança passa, em níveis. Ela vai falar especificamente do primeiro nível, que é o nível pré-silábico, onde a criança tem as garatujas, não está ainda iniciando nesse processo. Depois, ela vai trazer o nível... Deixa eu dar a minha colinha aqui. O nível silábico, que ela vai utilizar letra. Uma letra para cada palavra. E depois, ela vai também apresentar o outro nível, o nível alfabético, que a criança entra em um conflito com a escrita. Ela entra em algumas tensões, porque ela compara a escrita dela com o adulto. Ela já compreende o que é o código alfabético. Ela distingue as letras dos números, as letras dos desenhos, das garatujas. E, por último, então, o alfabético. O nível alfabético, que é quando a criança tem a aquisição, então, desses códigos, dessa questão do grafema, do fonema. Ela já junta as suas sílabas, ela junta palavras, ela forma palavras, frases. Então, ela estaria alfabetizada. E a gente percebe que Emília Ferreiro, porque eu trago ela, ela também eu trago numa disciplina, na qual eu ministro aqui na instituição, para poder pensar nesses níveis, e o quanto Emília Ferreiro, ela foi importante, ela influenciou uma política de Estado. Ela influenciou, por exemplo, aqui no Brasil, os parâmetros curriculares nacionais, que foram baseados na sua proposta, essa que eu apresentei de forma bem breve, de pensar esses processos de alfabetização. Então, quer dizer, é interessante notar isso. É uma outra influência, e a gente pode pensar que a educação, ela é feita de modismos, de consensuais, não sei, e também ficar pensando hoje, para trazer na atualidade de agora, que contexto se vive agora. Então, essa discussão que a gente tenta fazer com os alunos. E como essa política, como essa teoria, como essa proposta da Emília Ferreiro veio se constituir como um status de verdade, e que se revelou aqui no Brasil como uma política de educação. É a política hoje adotada pelo MEC? Porque havia um método de ensinar a ler e escrever, que era a cartilha que você falou. Esse método perdurou até 1995. Era o oficial do Ministério da Educação e Cultura no Brasil. Então, eu aqui imagino que o método da cartilha, que provavelmente é o que eu fui educado, na verdade, quem me ensinou a ler e escrever no primeiro ano primário, então, primeiro ano primário, agora é fundamental, foi a minha mãe. Ela tinha uma técnica fantástica. Ela não seguia uma cartilha. Ela usava cartazes. Impressionante. Ela fazia um show. Até um reconhecimento à memória de uma professora, homenageando a várias que fizeram isso. Na verdade, eu sou neto de professora e filho de professora. Então, era um método que existia, era uma forma de educar. E a Sandra, a gente já sabe que ensinou adultos, ensinou crianças também, você ensinou a ler e escrever. Você aplicou o método da cartilha? Já chegou a aplicar, é isso? E eu gostaria de saber, se aplicou a cartilha, aplicou esse novo método, que a Fabíola nos falou, qual é o mais eficaz? Eu não cheguei, a Fabiana também pode me ajudar, mas eu não cheguei a aplicar a cartilha mais com os meus alunos. Então, foi em 95 anos? Isso, enquanto alfabetizadora, porque eu iniciei propriamente na prática, foi em 98, 99, que eu tinha minhas primeiras turmas de alfabetização. Então, já tinha sido. Então, não se adotava uma única cartilha, um único método, uma única metodologia. Mas, sim, se trazia várias proposições, várias metodologias, em que a gente percebia que, dessa forma, eu não estava conseguindo alfabetizar fulano. Dessa forma, eu não estava conseguindo alfabetizar outro colega. Então, se desenvolvia, e por isso que se tensiona e se traz hoje, para pensarmos os ritmos de aprendizagem e de alfabetização dos nossos alunos. E, para isso, precisamos pensar não em uma única estratégia ou uma única cartilha, e, sim, formas variadas de estratégias, formas variadas de metodologia para irmos ao encontro destas crianças para conseguirmos a alfabetização eficaz de todas elas. E uma questão que tu falaste, se me permite, só voltando, a ideia de... Às vezes, a gente confunde um pouquinho, acho que tu deixou quicando para mim fazer essa ressalva, a gente confunde um pouquinho educação com escola. Parece que é sinônimos. Então, assim, espaços de aprendizagem, espaços de ensino, há muitos. Tu falaste da tua mãe. Então, quer dizer, a escola é um dos espaços. Nós temos vários espaços não escolarizados que também há processos de aprendizagem, que há processos de ensino. Então, a gente tem que levar em conta isto. Então, essa multiplicidade e educação no sentido mais amplo que possa existir. Educação diária, na prática diária, na prática cotidiana, a gente tem processos de educação. Nós estamos chegando ao final deste bloco e eu vou deixar só um... uma título de curiosidade para os nossos espectadores e eu vou responder, quando eu retornar, qual foi o brasileiro que mais recebeu títulos de doutor honoris causas nas universidades no mundo? Entre linhas, retorna em seguida. Estamos retornando para o quarto e último bloco do programa Entre Linhas de hoje, tratando sobre o tema alfabetização. No final do bloco anterior, eu deixei um questionamento e agora vou responder. Eu perguntei qual foi o brasileiro, que até agora, pelo menos, mais recebeu títulos de doutor honoris causa nas universidades no mundo todo. E quem mais recebeu com 41 títulos em universidades tais como Harvard, Cambridge e Oxford foi Paulo Freire. Fantástico. E Paulo Freire, que criou um método de educação, ele se notabilizou em ensinar a ler e escrever. 300 trabalhadores rurais em 45 dias. E esse método se espalhou pelo mundo. E, infelizmente, esse brasileiro teve que sair do país como um subversivo. Eu pergunto para vocês, o método Paulo Freire tem alguma influência nessa metodologia hoje aplicada para ensinar a ler e escrever? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Paulo Freire foi um expoente, não só aqui na educação brasileira, mas também fora do país, muito reconhecido. E a questão, quando a gente pensa em Paulo Freire, a gente pensa na questão da possibilidade do acolhimento às diferenças. Eu penso que Paulo Freire fez um trabalho ímpar, singular, em relação às classes populares. E não é possível, no meu entendimento, não falar de Paulo Freire quando se fala em EJA, quando se fala na EJA. Então, ele foi extremamente importante. E eu penso que, em um dos aspectos importantes, foi a questão de trazer ou de contextualizar o trabalho, porque, na verdade, foram trabalhadores, inicialmente, fatos cotidianos desse trabalhador. Então, essa ideia de pensar, não é trazer o mundo fora para dentro, não é nem essa questão, mas é esse contexto com a vida. E essa é a minha... Eu saliento essa questão em relação a ele. Essa relação com a vida e com o mundo do trabalho. Como nós falávamos anteriormente, então, da formação dos professores na educação de jovens e adultos, nas formações que nós estamos tendo na URGS este ano também, muito se busca as contribuições do Paulo Freire para a educação dos jovens e adultos. Que ele traz muito bem que este mundo, para o mundo do trabalho, para a inserção social deste jovem, deste adulto. Então, muito importante, se traz muito essas contribuições do Paulo Freire para a educação de jovens e adultos. Fabiane, existe aqui na Univates, e quando eu falei do seu nome, eu disse que você é integrante do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID. Pode falar alguma coisa sobre esse programa? Posso, posso falar alguma coisa. Eu sou coordenadora do subprojeto Pedagogia, aqui da Univates, em termos bem gerais. O Centro Universitário Univates fez uma parceria, um convênio. Esse programa é do MEC, do Ministério da Educação, a nível federal. É um programa no qual eu acredito muito. É uma das bandeiras, assim, em pensar em formação de professores hoje, é pensar, PIBID, nessa bolsa. E essa bolsa, os alunos, todos os alunos aqui da instituição que frequentam a graduação, que são licenciandos, que frequentam as graduações aqui da casa, eles podem se inscrever e podem participar desse programa. Então, é um programa que visa parcerias com as escolas públicas, desde 2010, então, ele vem acontecendo aqui na instituição, e a inserção deste aluno, deste bolsista, no contexto da escola. E quando se fala em docência aqui também, é no sentido amplo, né? Não é só, não é apenas, né? Isso não, eu não retiro a importância da sala de aula, mas não é apenas a sala de aula, é no todo aspecto da docência, né? No todo dessa escola, porque a docência não é só estar em sala de aula, né? Ser professora ou educadora, mas em todos os seus aspectos. Então, essas experiências, desde então, no início do curso, porque quando eu estudei, provavelmente quando a Cláudia estudou, que nós somos colegas, né? Cláudia aqui, nós somos aqui da pedagogia, aqui da Univates também, né? Eu fiz a minha pedagogia aqui. Nós tínhamos a inserção nesse contexto social da escola ao término da graduação, ao término do curso, né? E agora, então, com essa possibilidade, o aluno, o acadêmico, que ele tem a possibilidade de estar no início do seu curso... Já no primeiro semestre. Já no primeiro semestre, estar em contato com essa realidade, com esse contexto, com a comunidade, né? Podendo pensar projetos pedagógicos, práticas pedagógicas, contextualizando isso com a comunidade. Esses projetos, eles não são realizados de forma isolada. E é muito interessante também pensar uma outra questão que eu acho que vem desconstruindo um pouco. acho que o Pimid tem essa força, essa potência, de poder pensar aquela ideia muito marcada no senso comum, que é, bom, a academia é detentora de uma teoria. Aqui na escola, no chão da sala de aula, nós temos a prática. Então, essa aproximação, esse diálogo, é muito interessante, porque a gente vem percebendo que a teoria e a prática, elas não estão desmembradas. Isso ficou claro quando a Cláudia disse há pouco que ela via que determinados alunos tinham uma determinada facilidade de aprender num determinado método. E outros não. Então, ela buscava, na prática, formas de ensinar a ler e escrever que transcendem um método único. Eu achei fantástico quando você disse isso. Foi o que eu entendi. E essa bolsa de iniciação à docência, pelo que eu entendi, você pode confirmar ou corrigir, informar como é, o estudante ingressa aqui no curso de pedagogia, a Univates tem um convênio com o MEC, e o MEC repassa um valor em forma de uma bolsa para esse estudante. Tem limite de bolsistas? Que valor é? Tem uma contrapartida do estudante? Não pode rodar? Tem alguns requisitos? Como funciona? É, assim, em termos de bolsa, então, cada aluno recebe uma bolsa mensal, ele precisa cumprir 32 horas, mínimo de 32 horas mensais. Então, se a gente poder pensar em semanas, em meses, cada mês é dividido, né? Mas 32 horas mensais cumprir numa escola? Não, só um pouquinho. Então, assim, em um mês, né? A gente for pensar quatro semanas, né? Se dá um mês. Então, em cada semana, ele cumpre oito horas, tá? Então, quatro horas de estudos aqui na Univates, né? Junto com o seu supervisor, porque na escola nós temos o supervisor, né? Que é um professor que acompanha os alunos dentro dessa escola, que faz articulações com os alunos na escola, com os professores, né? Dialoga mais aproximadamente desse contexto, né? Então, assim, quatro horas nós ficamos aqui no Centro Universitário Univates, pensando nas nossas práticas, estudando, porque, assim, uma questão bem importante, não é só ir na escola e desenvolver práticas. Não é só isso, não é só aplicabilidade de práticas, de atividades com crianças ou, enfim, com adolescentes. E não é só pedagogia que é contemplada com o PIBID. São todos os cursos de licenciatura aqui da casa. Então, assim, nós temos momentos de estudo, de pesquisa. Há um limite de vaga? Nós temos, na pedagogia, nós temos 22 vagas. Vagas, não. 22 possibilidades de inscrição. Todas preenchidas? Não, eu vou até fazer uma... Posso? Deve. Eu vou até aproveitar a oportunidade, né? O Gerson já me permitiu. Então, todos aqueles alunos, graduandos, né? Que estão aqui na universidade, podem se inscrever no PIBID. Vocês acessam www.univates.br barra PIBID. Nós temos ali os editais. Os editais, eles são contínuos, né? Eles estão abertos, né? Durante o ano todo, né? E há subprojetos, sim, que estão... Que há vagas. Alguns subprojetos há vagas. E o valor da bolsa? O valor da bolsa, para o acadêmico, ele é diferenciado do supervisor, que é diferenciado do coordenador. Tá. Tá bem. Nós estamos chegando ao final de mais um programa. Obviamente que o tema é tão amplo que não se resumiria num programa só. Eu devo agradecer agora a presença da Fabiana nesses dois blocos, da Cláudia, que permaneceu, e da Sandra, que esteve na primeira parte do programa. E, para finalizar, eu vou ler uma frase do Paulo Freire. Eu não sei por que eu gosto tanto do... Não é por nada que um brasileiro que é agraciado, com 41 títulos de doutor honores causas nas maiores universidades do mundo, deve ter alguma importância, né? E deve nos orgulhar. Então, para encerrar o programa, eu quero ler essa frase de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.